O Conselho é para realizar o diálogo entre a sociedade civil e o governo, para estimular a participação social, para que se possa propor políticas públicas para garantir o direito de monoalimentação, para que haja manifestação toda vez que o Congresso resolver liberar heterogênicos ou agrotóxicos excessivamente venenosos. O Conselho é para garantir que a nossa alimentação, o alimento que a gente compra no supermercado tenha uma rotulagem adequada para que a gente possa saber onde tem transgênico, se tem excesso de sal, de gordura, dos alimentos. O Conselho é para ter mais democracia. O Conselho é para um país em que a gente come, produz e come comida de verdade. O Conselho